Exatamente, quando nós pensamos em finanças, todos nós precisamos e infelizmente há uns que estão mesmo desesperados Quem sabe é você que está a assistir este programa, ouvir este programa de rádio E como eu estava a dizer há pouco, o primeiro passo é voltar-se para Deus, buscar primeiro o reino de Deus Mas na igreja você vai aprender o que fazer para que Deus possa realmente operar milagres, verdadeiros milagres financeiros Você vai conhecer pessoas que passaram por crises iguais às suas ou até piores, não sei Mas que a mão de Deus lhe abriu um caminho que não existia e essa é a vontade de Deus para si também Mas também há uma coisa que nós também temos que saber Nem tudo Deus vai fazer, Deus não vai pôr os sapatos nos pés, não vai portar os atacadores, não vai dar banho Não vai fazer uma série de coisas que cabe a mim eu fazer Então, qual é o balanço disto? Tudo que eu devo fazer e que sei fazer, eu vou fazer Quando acabar as minhas forças e aquilo que eu sei fazer Então Deus assume porque eu estou a andar com Ele E Ele acaba o trabalho e claro o que Ele faz é sempre muito mais fantástico Agora, hoje em dia o mundo está muito mudado E muitas vezes há povos que, desculpe uma expressão, são preguiçosos Querem continuar a viver com aquilo que sabiam há 10 anos Ora, aquilo já não serve para hoje, quanto mais para daqui aos próximos 5, 10 anos E ao contrário, há povos que são diligentes e que estudam, estudam, estudam Até que a sociedade, tanto estudar, tanto trabalhar, tanto se aplicar Consegue realmente sair da crise E quando se trata de finanças, há um instrumento espetacular chamado mapa orçamental O mapa orçamental, todos em Portugal temos ouvido falar muito disso O mapa orçamental de Portugal O mapa orçamental consiste em fazer o balanço entre o dinheiro que recebemos e o dinheiro que gastamos E claro, o balanço tem que ser no mínimo zero Ou seja, eu não posso gastar mais do que o que recebo E claro, a indignação do povo português é que o governo passa a vida a gastar mais Sem a autorização de ninguém e há escondidas do que recebe Mas pronto, não quero falar disso O mapa orçamental é um objeto de instrumento de finanças super importante Quem está a ver por internet ou pela televisão pode ver um livro Que é um livro, apenas um livro de autoajuda Que ensina a fazer o mapa orçamental O mapa orçamental pode ser feito para uma pessoa individual Para uma família, para um negócio pequeno ou um negócio grande Claro que se for para uma pessoa individual A coisa é muito limitada, muito pequena Por motivos óbvios Se for para uma empresa muito grande Pois evidentemente o mapa pode ser muito complicado E muitas vezes tem que ser feito Manejado por pessoas qualificadas Sabem o que é que estão a fazer Para a pessoa do dia a dia Para a família, etc O mapa orçamental consiste em a pessoa Ter ou em papel, coisa anunciosa Ou através de um programa Que nós também disponibilizamos Na internet, se não está, vai estar dentro de dias O programa que é o mapa orçamental Que está feito no Excel Onde você basicamente tem 12 folhas Uma para cada mês Janeiro, Fevereiro, etc, etc E depois em cada mês Tem duas grandes Três grandes secções A parte de cima Que onde se coloca Vai preenchendo as receitas Não só as fixas Estilo salário Comissões que você sabe que recebe E até aquelas Previsões Que o homem de negócios Pensa que vai ter Depois tem as despesas E dentro das despesas Começa pelas despesas fixas Rendas, água, luz, etc Que mais ou menos você sabe quais são E depois também tem As despesas que dependem Se é um empresário Dependem muito Daquilo que você vai comprar Para depois vender com o lucro Então Você vai preencher esse mapa Com os leasings Compromissos bancários Impostos Tudo isso E você Na parte de baixo Vai ver O saldo Desde o saldo Da semana Até o saldo Acumulado Que é o saldo Que realmente Condiz Com o saldo Bancário E ao fazer E preencher Este mapa De preferência Para o ano inteiro Você vai Tirar muitas Conclusões Uma delas é Que pode ser Que você esteja A gastar mais Com o que recebe Tem que cortar Em algum sítio Pode ser Que você esteja Equilibrado Então nesse caso Recomenda-se Façam reservas Porque É sempre bom Ter uma reserva Para qualquer Situação Menos feliz Que possa acontecer E depois Tem o saldo Acumulado Que é O O Banco Retrata E O Objetivo Deste Deste Mapa Não é É Não só Para você Controlar Tecnicamente As suas contas Mas também É uma forma De você saber Onde é que está A gastar Como quem sabe Pode cortar E basicamente Se você for um empresário Pode projetar Alvos Projetar Possíveis vendas Etc Etc É um mapa Que pode ser Muito básico Mas pode Fazer grandes coisas Eu era engenheiro Eu era engenheiro civil E a dadas português Trabalhei como engenheiro Financeiro Para fazer Mapas orçamentais Para obras muito grandes Como por exemplo Uma barragem Uma barragem grande Então já imaginou Só para lhe dar uma ideia Durante os primeiros meses Tivemos que gastar Montes de dinheiro Só para implantar Uma mini cidade Para todos os trabalhadores Estarem lá Claro Viver lá Com escolas e tudo Porque uma barragem Demora muitos anos A fazer Teria lá Também tivemos lá Fazer uma pedreira Ter lá Uma central de botonagem Enfim Muita coisa E Isso vai também Fazer com que a gente Possa estudar o cash flow Muita coisa que posso fazer Com o mapa orçamental Mas A base está No princípio De eu Saber quanto é que eu recebo Quanto é que eu gasto E minimamente Equilibrar As contas Então O que é que eu posso dizer Consulto o nosso site www.gueja-maná Verifique este manual Arranje o manual Está disponível Em qualquer uma Das nossas igrejas Ou pode ser encomendado Através Das informações Que lá estão E Comece a equilibrar As suas contas Porque Nem tudo Deus vai fazer Sozinho O que é que eu posso dizer